Concurso da Prefeitura Municipal de Barra do Piraí, Rio de Janeiro, provas aplicadas na data de hoje. Rodrigo Marcelo por aqui, senta o like, chega mais. O que você achou do concurso? Conseguiu chegar a tempo ao local de prova? Estava próximo à sua residência? Ficou muito longe? Não deu pra chegar a tempo? Fale um pouco como é que estava a organização no local de prova, dentro de esperado ou não? Bagunça total? Fiscais, ao invés de ajudar, acabaram atrapalhando tudo? Muito barulho, gente comendo, espirrando em sala de prova, sala de prova, aquela bacharia toda. Fui ao banheiro sem detector de metais? Deixem nos comentários, beleza pessoal? Compartilhe seu depoimento, suas experiências. Muita coisa vai acontecer, tem questão de recursos, tem gabaritos, os gabaritos preliminares, vai ter também depois os gabaritos oficiais. Muita coisa vai acontecer, tá pessoal? Não se desespere. Mas deixem nos comentários o seu sincero depoimento, beleza? E é isso pessoal, fico por aqui, até a próxima.